Alô você, ligado na TV Brasil Oeste, canal 8.1. É uma alegria imensa ter o carinho da sua audiência. Um ótimo início de noite pra você. E ela chegou! Sexta-feira, bebê! E começa agora o Sextou na TBO, com super dicas pra você aproveitar bem o seu fim de semana. Lançado no ano de 2009, está de volta aos cinemas o filme Avatar, dessa vez em altíssima definição. Neste remake, o filme conta com cenários ultra coloridos e vibrantes, e criaturas azuis cintilantes, uma nova fase da tecnologia 3D nas salas de cinema. Avatar retorna como um preparativo para o segundo filme da série, Avatar 2, O Caminho de Água, que deve ser lançado em dezembro deste ano. O filme Avatar, em altíssima definição, está em cartaz neste final de semana, nos melhores cinemas de Mato Grosso. Os ícones do humor matogrossense estão de volta no Cine Teatro Cuiabá. Eu estou falando de Nico e Lau, que prometem fazer você ficar com o abdômen definido de tanto rir, no espetáculo Você Me Mata de Vergonha, que celebra os 27 anos de carreira da dupla humorística. E pra comemorar, Nico e Lau realizam seu 27º show da carreira, um acontecimento que você não pode ficar de fora. O espetáculo acontece neste sábado, às 8 da noite, no Cine Teatro Cuiabá. E pra você que vai ficar em casa sossegadão nesta sexta-feira, descansando depois de uma semana corrida de trabalho, eu te convido a assistir daqui a pouco, às 10 da noite, o nosso TBO Cult, sempre trazendo documentários de qualidade pra você. Não se esqueça, TBO Cult, às 10 da noite, aqui no 8.1, esperamos por você. E chegamos ao final de mais um Sextou na TBO. Desejamos que o seu final de semana seja maravilhoso. Aproveite bem, recarregue suas energias e nos encontramos de novo na semana que vem com mais dicas de entretenimento aqui na TBO, a TV que você se vê.